Abertura Muito bom dia, bom dia a todos e a todas. Obrigado por estarem aqui neste local, no dia do centenário do Tramagal Super-União. O primeiro dia do segundo centenário do Tramagal Super-União. Vamos ter uma cerimónia inolvidável do descerramento de uma placa com o Memorial Social do Tramagal Super-União. Agradeço, pois, a vossa atenção e o especial envolvimento para esta cerimónia que vamos realizar. No dia em que o Tramagal Super-União completa 100 anos de vida, estamos reunidos para inaugurar o Memorial Social do primeiro centenário evocando todos os obreiros do clube. A banda da Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio Carreguerense Vitória vai executar o hino do Tramagal Super-União de 1 de Maio de 1953 com letra de Maria Basto Duarte Ferreira música de Amadeu Almeida Horta à época regente da banda Filarmónica da Sociedade Artística Tramagalense com revisão, transcrição e arranjos do maestro José Teixeira com a colaboração da maestrina Margarida Tocotema e dos músicos Bruno Grácio e Liliana Pessoa com ligação ao Tramagal e em especial nesta versão filarmónica. Senhoras e senhores, a banda Filarmónica Carreguerense vai então executar o hino do Tramagal Super-União. Amadeu Almeida Amadeu Almeida Amadeu Almeida 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 Alme E, sobretudo, no nome do Sr. Presidente da Direção, João Serafim, cumprimentar todos os presentes. Esta é, de facto, uma grande história de homens, eles que encabeçaram seguramente listas, equipas que fizeram um trabalho fantástico ao longo destes 100 anos. 100 anos de história, história que temos que aprender a interpretar de forma que, seguramente, houve muitas vitórias, mas também houve muitas derrotas e são esses momentos que nos fazem aprender e projetar o futuro, construir o futuro. E é disso que também hoje temos que começar a pensar. Obviamente que temos aqui uma glória imensa, um legado extraordinário em que todos nos orgulhamos, mas temos que pensar no futuro. Sr. Presidente, João Serafim, à sua equipa, às pessoas que trabalham no TSU, àqueles que amam verdadeiramente o TSU, e são muitos, uma palavra de esperança. Hoje começamos um novo centenário. É para isso que temos que olhar. Com todo o respeito e toda a aprendizagem que temos que fazer pelo legado que nos deixaram, pelo passado, e agradeço muito também às famílias daqueles que já não estão entre nós e que fizeram parte desta história e estarem aqui com hoje, mas hoje também olhar para o futuro. E olhar para o futuro é dizer-lhe também que vamos estar consigo, vamos estar convosco a acompanhar este processo. E deixo uma palavra de esperança, de muita esperança, nas mães. E hoje, como é o dia da mãe, felicitar todas as mães. Um beijo grande para todas as mães, as tramagaleses do nosso Conselho, da nossa região e do nosso país. E é nelas que depositamos também a esperança no nosso futuro coletivo. Um abraço para todos. Muito obrigado. Felicidades ao Tramagal. Feliz aniversário. Obrigado. Chegámos ao centenário, o primeiro centenário do Tramagalso para a União. É o atual presidente em exercício da direção. Como é que está a ver estas comemorações? E todo este legado também foi aqui lembrado, homenageado, reconhecido, por todos aqueles que conduziram e ajudaram a fazer a história do Popular Clube da Barboleta. Bom dia, Mário. Bom dia a todos. É com um enorme orgulho e felicidade estampado no meu olhar. Ver tanta gente, tanta extrema delença, tantas pessoas aqui nestas comemorações, só me posso dizer que sinto-me grato por estar a viver este momento. Faz-se justiça a todos aqueles que ajudaram a cumprir este primeiro centenário com este memorial? Tentámos fazer por isso. Tentámos. Obviamente poderá haver alguma missão, mas tentámos dignificar todos os que estiveram à frente destes cem anos, à frente do nosso Tramagalso para a União. São cem anos de muita emoção, muita história, muita gente que passou, viveu o Tramagal, o TSU, e hoje com muitos familiares que regressaram à sua terra para assinalar o Dia do Trabalhador, porque a história mistura-se, não é? O Dia do Trabalhador contra o Tramagalso para a União. Exatamente. O Dia do Trabalhador, o Dia da Mãe, o Dia do Tramagal e o Dia do Tramagalso para a União. Temos aqui o nosso lar dos combatentes, repleto de pessoas, pessoas do Tramagal, pessoas que gostam do Tramagal e do Tramagalso para a União. Quem pode, está a garantir. Somos todos nós. Se tivesse um pouco, se tivesse uma coisa para tirar a foto, a foto não só um retirava. Não tirava nada aqui. Por quê? Pois já não há. Ah, não há nada. Você já não tem. Não, eu faço mais nada. É, ok. É melhor, é melhor. Não, desculpe os dois. Eu faço. Eu faço isso, papai. Não, eu tenho muito parte. Não, eu não tenho nada. Tu, tu, tu. É eu, tu. Seu filho Moreira, isso é o arranque da campanha de 10 novos sócios? O objetivo é 10 novos sócios? O objetivo é 10 novos sócios? É da família dos senhores, nem a Bairrão. Conseguiu-se para os Bairões? E todos nós. O objetivo é 100 novos sócios para assinalar 100 anos de desfeira. Quantos sócios tem hoje o Tess? Acho que era 10 novos sócios. Até 2025, Objetivo 1000 sócios, com o Teófilo Moreira, com saúde, para poder ajudar a alcançar esse Objetivo. Isso, muito obrigado, senhora, por ser permitido. Se realizou, da Sátima, eu estive-me presente e também o bem-ador do desporto, o senhor que eu vivia. E nesse dia, em conversa dos dois, prometemos, em 2022, estarmos no centenário do Tramagal-Sporto União. Eu achei um bocadinho estranho, mas depois disse, não, fizemos uma jura aos dois, neste dia estarmos presentes para comporar 100 anos de vida do grupo do Tramagal-Sporto União. Mas o vereador, Luís Dias, não é sócio do Tramagal-Sporto União. Mas o cobrador Guilherme Moreira, que também faz parte da comissão organizadora deste centenário, do Tramagal, decidiu, hoje, entregar-lhe a proposta para ele chegar para os próximos trabalhadores do Tramagal-Sporto União. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL